Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e sim, hoje é o vídeo do que tem de novo lá da Mega Loja Veste Casa aqui pra nossa casinha Vocês viram aí que eu tive que dividir em dois vídeos, eu fui na inauguração, fui no coquetel, fui lá, fiz um tour pra vocês E é claro que eu não ia resistir, né gente? Eu tive que trazer algumas coisas pra nossa casinha Eu confesso que eu dei uma pesadinha na mão aí, trouxe muita coisa, mas vale a pena gente, porque o preço é muito legal E eu não queria perder a oportunidade, então eu fiz a louca, né? Fui só pegando, enchendo o carrinho e eu vim compartilhar tudo com vocês Então se vocês querem ver o que eu trouxe de novo pra nossa casinha, vou mostrar detalhes, preço, tudinho Fica aqui comigo Bom pessoal, como é muita coisa, eu tentei dividir e setorizar as coisas pra ficar mais fácil pra vocês Então eu dividi entre cama, mesa e banho e chão, né? Porque tem tapetes também E aí eu vou mostrar pra vocês tudo no detalhe Pra quem não sabe ainda, quem não viu o vídeo, a Mega Vest Casa é uma loja que é igual a Vest Casa Porém, ela também tem móveis, vai ter decoração, tem utensílios pra cozinha, tem tapete Então numa loja só você encontra tudo que você quer Então de repente você quer fazer um choval, você vai lá e então você consegue comprar numa loja só E o que é melhor, a gente parcela em 12 vezes do cartão Vest Casa ou no seu cartão em até 10 vezes sem juros Então assim, é ótimo E por isso que dá pra você fazer a louca sim, porque aí você vai pagar uma parcelinha aí bem pequenininha por mês Então por isso que eu setorizei aí, porque assim, é uma loja que tem todos os itens aí pra sua casinha Então de cozinha, gente, eu fui bem de leve, porque assim, né? Minha cozinha já tem bastante coisa, né? Quem não viu o tour da cozinha, eu vou deixar aí pra vocês E aí eu só comprei uma coisa que eu queria muito, assim, que eu já tinha até pesquisado na internet E foi a primeira coisa que quando eu bati o olho, eu falei, eu preciso disso Então já separam pra mim o que eu quero Que foi esse kit de pizza da Tramontina, gente, eu achei ele lindo Eu sempre tive vontade de ter um kit desse É uma frescurinha? É uma frescurinha Mas não tem problema, porque a gente gosta de frescurinha, né? E ele é assim, gente, ó É um kit bem completinho, ó Ele vem seis facas e seis garfos próprios pra pizza O cortador e a espatulazinha pra você pegar a pizza E eu achei ele bem interessante Ele tem em preto e em vermelho Mas como eu sou uma pessoa parecida, né? Eu quis ele em vermelho E esse kit tá saindo R$99,90 É da Tramontina E assim, eu achei ele o máximo Então de cozinha foi só isso, tá, gente? Mas eu vi lá que tem uns tapetinhos de cozinha muito legais Assim, de kitzinho Super barato, R$30, R$35 Então eu quero ir lá pra poder Comprar mais algumas coisas de cozinha Panos de copa Tem mais uns paninhos ali Mas aí é uns paninhos de limpeza Então tá misturado ali Depois eu mostro pra vocês Agora eu vou falar de chão, né? Que é a parte de tapetes Que eles têm lá também Gente, uma infinidade de tapetes Eu amo tapete Eu acho que o tapete é a moldura da decoração Então você pode ter uma sala super elegante Mas o tapete é aquilo que vai dar o toque final, sabe? Então fica a dica aí pra vocês Se vocês estão aí comprando coisas de decoração e tal Investe num tapete, gente Que é o que dá o chão final, sabe? Você pode ter os móveis mais simples Mas se você tiver um tapete bonito Ele vai dar aquele toque, sabe? Aquele sabor Então o que acontece, gente? Eu vou começar aqui com esse tapete Gente, quando eu vi esse tapete Eu me apaixonei Eu achei ele lindo Super elegante E tudo a ver com a decoração da minha casa E o preço dele muito bom Muito bom mesmo Porque como eu frequento Muita feira de decoração Eu meio que acabo conhecendo os fornecedores de tapete E, gente, os preços são absurdos Absurdos Tem tapete lá Que vamos supor que nem no caso desse O preço que é esse lá na veste casa Você não pagaria nem no fornecedor Eu tô falando pra vocês Porque eu realmente conheço Eu vivo isso, né? E olha que coisa linda, gente Esse tapete Ele tem um metro e meio Acho que por dois Acho que é um metro e meio por dois, gente Acho que é isso Porque geralmente é esse tamanho Que eu compro pra minha sala E olha que legal, gente Ele lembra um pouco um tapete de sisal Mas ele é um material um pouco mais elegante Sabe? Um pouco mais chique Ele é assim aqui atrás também Super bem trabalhadinho Eu achei esse tom lindo Porque tem tudo a ver com a decoração lá da sala E se você não conhece ainda a decoração da minha sala É porque você não me acompanha no Instagram Então acompanha lá Porque lá eu posto tudo E aí você vai ver, amiga Que esse tapete combina com a minha sala E eu achei ele lindo, ó Achei ele elegantérrimo E esse tapete lá, gente Tá R$279 Eu achei muito barato Realmente Quem conhece de tapete Quem conhece aí das tendências Vai concordar comigo Que esse preço foi maravilhoso Então esse foi um dos tapetes Então vou botar ele aqui pro lugarzinho dele Eu tive que gravar hoje assim No improviso, né? Porque é coisa pra mais de metro Aí comprei esse aqui Que eu acho que até mostrei pra vocês no vlog Que é um tapetinho assim De porta, sabe? Ou de beira de cama Eu comprei pra colocar aqui na porta de casa Achei bonitinho Eu adoro bicicletinha E esse foi R$7,90, gente Eu achei ele tão fofinho Então... E esse é um lezinho, sabe? Assim, ó Pequenininho Dá pra você lavar assim com facilidade Às vezes só colocando ele de molho Eu achei bem bonitinho Também escolhi esse tapetinho aqui Que ele é considerado um tapetinho de beira de cama Ele é de sisal, assim Então lá tem duas opções Tem tanta passadeira grandona Que minha mãe comprou pra ela Linda, gente Depois, se minha mãe permitir Eu vou mostrar as coisas Porque minha mãe foi picada pelo bichinho Da cama bosta Sabe essas coisas todas? Depois eu mostro pra vocês lá no Instagram As fotinhos das coisas dela E aí eu peguei esse aqui, ó Tem várias estampas Esse é de sisal E tem vários... Tem dois tamanhos, né? Então tem esse tamanho Que é um de carcelo de cama Mas ele é bem grande E tem a opção de passadeira Esse aqui, gente Foi R$15,00 R$14,99 Tá até aqui a etiquetinha Eu não quis nem tirar Pra vocês verem, tá vendo? R$14,99 Aí tem vermelho Tem tom de azul Eu me arrependi de ter pego só um Porque dá pra usar até na cozinha, sabe? Que eu acho que ele não... Não mostra sujeira, né? Então, amei Vou mostrar esse aqui, gente Que no blog Eu acho que vocês devem ter visto O Clayton mostrou esse tapete Várias vezes no blog Porque ele se apaixonou Mas é um tapete que ele não orna tanto Com a decoração aqui de casa Mas pra fazer o gosto dele Eu acabei pegando essa versão menorzinha Desse tapete Olha que coisa linda, gente Eu não sei que material é esse Mas é aqueles tapetes bem fininhos Tá vendo, ó? Aqui, inclusive, eu lavo até na máquina de lavar Fica a dica aí, tá? Não coloca o seu se você não tem medo de perder o tapete Porque eu sou meia doida Sou meia prática E aí eu peguei esse aqui, ó Deixa eu ver se tem o tamanho dele Ele é 60 por 1 metro Ele é da Cortex E ele foi R$35,99, gente Olha que lindo Então, esse tapete aqui A vantagem que lá é assim, ó Se você quer comprar esse tapete Na versão grandona Tipo 3 metros Você encontra Eu quis ele pequenininho Porque o Clayton amou o tapete Então eu fiz questão de pegar um Pra agradar o marido, né? E aí eu peguei ele nessa versão De 1 metro por 60 Então essa é a vantagem Se você gosta O seu dinheiro não dá pra comprar um grandão Mas você pode comprar um pequenininho Ou então a sua decoração Só cabe um tapete pequenininho E você gostou desse modelo Então você também encontra vários tamanhos Da mesma estampa Então esse aqui foi R$35,99 E provavelmente eu vou usar ele lá no quarto Ali na saída dessa casa, sabe? Então, amei Achei lindo E a decoração aqui de casa Vai mudando constantemente, né? Então de repente ele não cabe agora Mas daqui a pouquinho ele cabe na decoração Vou mostrar esse aqui, gente Que foi um amor Um amor Desde o primeiro dia Tava ainda montando a loja Eu amei esse tapete E eu ficava pro cliente Eu quero ele, eu quero Ele ficava Se pegar a pó Você vai passar aspirador Me responsabiliza Achei ele lindo, gente Olha esse tapete Fala a verdade Ai, deixa eu levar ele aí Mais perto de vocês Fica mais fácil, gente Fala a verdade Se esse tapete não é um sonho Olha Ele também tem um metro e cinquenta por dois Um metro e cinquenta Um metro e quarenta Tá, gente? Eu nunca sei de verdade Mas é isso aí Ou em quarenta Ou em cinquenta por dois Que é o tamanho ideal da minha sala E olha, gente Olha esse tapete Que coisa amarrando ainda Olha Eu não vou desenrolar Porque ele deu um trabalho Que só nos outros Pra enrolar ele Então não vou desenrolar não, tá? Esse aqui, gente O valor dele é duzentos e trinta e nove reais Tá? E aí ele entra naquela mesa assim É bom que eu posso mostrar uns exemplos pra vocês Olha que legal Tem também dele, ó A opção de beira de cama, ó Ó Esse aqui também Ele tem cinquenta por um metro A marca é Herat Export Acho que é isso Ó Então ele tem nas duas opções Tá vendo? Você encontra vários tamanhos do mesmo modelo Ele também tinha do grandão, né? Mas a minha casa não importa E aí esse aqui foi trinta e nove e noventa cada um Então esse aqui eu peguei mesmo pra colocar na beira de cama, ó Trinta e nove e noventa E é lindo, gente Aqui dá pra vocês terem noção real da estampa dele, né? Só com uma versão menorzinha E olha que lindo, gente Eu tô apaixonada Ah, mas você não vai ter casa suficiente pra usar tudo isso Não importa, gente Eu tenho uma vida inteira Então eu vou mudando as decorações Quem me acompanha no Instagram sabe que eu vou mudando tudo aqui em casa Então não importa Tem coisa, a gente vai mudando Eu quero fazer vários vídeos de transformação Porque às vezes você quer mudar a atmosfera da sua casa Mas você não tem dinheiro pra reformar Pra quebrar, pra pintar Você pode fazer essa transformaçãozinha Só dando um toque especial na decoração Então vai ter sim Vídeos dando dicas baratinhas Baratex Do jeito que eu gosto aqui pra vocês De como mudar a decoração da sua casa E ó, gastando bem pouquinho E agora eu vou mostrar pra vocês travesseiros Gente, eu tava precisando muito renovar os meus travesseiros E quem faz cama posta, né Precisa de 99.930 travesseiros E aí eu gosto de comprar baratinho Porque aí, né Vai ficando velhinho e nós toca Eu peguei esses dois aqui, ó Eu fui no baratinho de 19,90 Mas o travesseiro é Santista, gente É chique Ó, e ele é fofão, ó Eu gosto de travesseiro, ó Não gosto de travesseiro baixinho E aí minha mãe pegou um lá de 9,90 Também da Santista Só que ele é mais baixinho, mais molinho Eu já quis ele mais durinho, ó E esses aqui foram de 19,90 cada um Ó Um pra mim, um pro boy E aí eu vou trocar os travesseiros, né E vai ter coxa aqui pra mais de metro Pra fazer com uma posta, né Então eu vou precisar de mais travesseiros Vou falar de banho Eu comprei umas toalhas de banho Porque esse tempo atrás eu fiz uma compra de toalhas de banho E já tá na hora de comprar toalhas de banho de novo Porque eu gosto de toalhas de banho E eu vim compartilhar com vocês os modelinhos que eu escolhi Olha, gente Olha essa toalha da Atlântica Olha a textura dessa toalha Parece um veludo Quando eu vi essa toalha Acho que até mostrei no vlog pra vocês Eu me apaixonei Eu achei ela linda E ó, olha como ela é grandona Pra uma toalha de rosto, ó Ela é bem bonita Rosa, né, gente Porque tem que ter rosa Eu falei pra vocês, né Que é da marca Atlântica Essa é a de rosto Aí tem também a de banho Que ela é gigante Ó Ela é bem grandona E essa coleção tem infinitas cores lá, gente Então, de repente, se você não é muito fã de rosa Você pode escolher outra cor, ó Eu peguei duas, né Porque, né, gente Tem que devagar Aí eu peguei essa aqui, ó Essa versão aqui Verde água Que são minhas duas cores prediletas, né E mais o amarelo Acabei nem pegando amarelo E aí tem a de banho, ó Grandona Essa aqui, ó, gente É R$29,90 a de banho Uma toalha super grossa Acho que depois que lavar Vai encorpar bem ela E é R$12,90 a de rosto Aí tem opções mais baratinhas, tá Tem toalha de banho até A partir de R$9,90 E aí vai subindo Até chegar os kits de R$70 Que também não é caro Que é um kit completão E aí eu peguei esses aqui também, ó Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou abrir uma e as outras Eu vou mostrar só a cor, tá Essa aqui é a de rosto Ela é um pouquinho menor Mas ela é da Santista, tá Então a qualidade é boa A gente já conhece, né A de rosto Dessa coleção da Santista Com esse trabalhadinho aqui na barra, ó Essa foi R$6,90 A de rosto E a de banho Que também é grande, ó E a Santista também Foi R$19,90 Então, deixa eu mostrar pra vocês Abrir um modelinho E as outras eu vou mostrar as cores, ó Aí peguei nesse tom de cinza Que muda um pouquinho o desenho aqui, ó Tá vendo? E eu geralmente não compro duas de banho E uma de rosto, né Porque fazia aqui um conjuntinho Acho que eu já falei pra vocês Em outro vídeo Peguei mais uma verde água E peguei uma rosinha Gente, tinha uma preta e branca lá Maravilhosa Eu me arrependi de não ter pegado ela Mas não vai faltar oportunidade, né Então de banho foi isso Que eu peguei lá E agora, gente Pega a pipoca Senta, colega Senta que vai vir a parte de cama Que é a minha parte preferida aqui de casa Vão tá aquelas camas Pra te inspirar e fazer você levantar da cama, amiga E lutar Vamos lá Que eu vou mostrar as coisas de cama pra você Muito de cama Mas eu uso também na cama Eu peguei essas capas de almofada aqui, ó Esses dois tons Pra combinar com o tapete novo, né Então dá pra usar tanto na sala quanto no quarto Então vai fazer parte do vídeo De transformando, renovando a decoração aí baratinho Gente, essa é a única peça Que eu não tenho certeza do valor Mas, se eu não me engano Ou é R$16,90 Ou é R$19,90 A capinha Ela é tipo um veludo, ó Olha que legal É de uma qualidade bem legal isso aqui Eu já tenho capinhas dessa coleção E você lava, ela fica intacta Fiquei super orgulhosa E, ó Aí eu peguei duas nesse tom de verde e água E uma no tom de cinza Porque, ó Se vocês verem, ó Ela vai ornar super bem com o tapete, ó Viu? Na decoração, tudo tem que conversar, gente Não precisa ser um combinadinho Mas as coisas tem que conversar Aí vamos lá Vamos começar de cama A minha mãe era louca pra ter um coberdron E eu nunca me interessei por esse troço Chamado coberdron Que, inclusive, eu mostrei lá no vídeo Então quem não sabe o que é coberdron Vá assistir lá o vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês, né Não adianta nada E aí eu fui comprar um de presente pra ela E aí do lado tinha um lindo Que eu falei Não, esse é a minha cara E eu não resisti, né, gente Então eu peguei esse aqui Olha a cor dele Lógico, né, gente Verde e água Por que não? É a paleta de cores que eu gosto Na decoração Eu gosto de cores, assim, clarinhas Sabe? Coisa que deixa se transformar na casa Esse aqui, gente A marca dele É da Realce Então eu vou dar as especificações pra vocês, tá? Então é Realce Premium É dupla face Um lado cobertor Outro lado edredom Tecido calandrado Não sei nem o que é isso, gente 140 fios Mas não é 140 fios A gente já acha que é bom, né? Então vem um cobertor Dupla face 2,45 por 2,20 Aí eu vou abrir um pouquinho Pra vocês Não queria desmontar ainda agora Pra virar uma bagunça Ó De um lado Eu vou mostrar em outra coisa Pra vocês Vai dar pra ver melhor a estampa dele Então é essa estampazinha assim, ó De Paris De Londres e Paris E um monte de coisa bonita Que a gente sonha aí um dia, né? Então a gente vai dormindo olhando E não esquece de no dia seguinte Acordar e lutar por aquilo que a gente quer Então ele tem um tecido muito fofinho, gente Uma pegada bem gostosa Sabe? Não sei explicar Acho que só dormindo com isso E do outro lado Ele é um cobertor Estilo aquelas mantinhas Que a gente compra na Vest Casa Super baratinha Então assim, ó E esse aqui, gente Tá R$99,90 Então vale muito a pena Porque assim Você pode usar ele Tanto pra forrar a sua cama Então pra embelezar Fazer uma cama posta Porque claro que vai ter lá no canal Lá no canal Lá no Instagram E aqui no canal E também Pra se aquecer no inverno, né? Então de repente Você não gosta muito de dormir com edredom Acha que é geladinho Então você pode dormir com o lado E forrar a sua cama Então num produto só Você não precisa sair a louca Comprando um monte de coisa Eu tenho variedade de coisas Porque eu trabalho com isso, gente Se eu não tiver novidade também Daqui a pouco ninguém quer me ver, né? Mas você aí Dona de casa Que não precisa comprar um monte Pode comprar um cobertor E aí você tem a sua cama linda Forradinha Toda decorada E à noite você usa ele mesmo Pra dormir do lado fofinho Então fica a dica aí pra vocês Não precisa se desesperar Não precisa fazer a louca Comprar um monte de coisa Comprar aquilo que no seu bolso cabe Aquilo que cabe dentro da sua necessidade Dentro do seu gosto Eu acho que o couberdron Ele atende muito bem Esse tipo de necessidade Então pra combinar com ele, gente Lá nas minhas andanças Eu achei, sabe o quê? O lençol combinando Tipo assim, né? Tinha lençol Tinha edredom Mas, né? Tem que devagar, né? Porque Não tão assim, né? Ó Então aqui dá pra vocês verem A estampa direitinho dele Mais ou menos como que é, ó Tá vendo? Esse aqui é o lençol da Realce Gente, eu gosto muito dessa marca Eu até falei no vlog Que é uma marca que tem lençóis Que eu tenho desde quando eu casei E ele não dá uma bolinha Uma, sabe? Você quer uma bola em conjunto? Vem o lençol de cima Que eu confesso que eu não sou muito fã Mas como ele já é da estampa do Cobertron Então ele é lindo Então, de repente Eu vou até investir agora no verão Fazer umas camas mais levinhas Dá pra investir só em lençol, tá? Dá pra fazer cama posta sim Com lençol Então você não precisa ter coxas E edredons Você pode fazer sim Uma cama com lençol Você vai fazer com o que você tiver Na sua casa E aí vem o lençol de baixo Que é essa estampa aqui de bolinhas Bolinhas? Quadradinho Quadradinho, gente E vem duas fronhas Então é lindo assim Eu queria achar o porta-travesseiro Dessa coleção Mas eu não achei Nem sei se existe E é isso O lençol Queen Dessa coleção Ele tá R$ 79,90 E como minha cama é casal padrão Foi R$ 49,90, gente Olha isso Um conjunto de lençol Com quatro peças Por R$ 49,90 Eu sempre fiz vídeo Mostrando pra vocês Um amigo meu Que vende cama, mesa e banho Que eu compro dele Cheguei a pagar lençol Dessa marca R$ 110,00 Com ele o kit E esse aqui eu paguei R$ 49,90 Da mesma marca Então eu prefiro pagar R$ 49,90 Né, gente? Continuando na cama Gente, eu comprei Esse lençol aqui Que eu acabei esquecendo De pegar a fronha Mas depois Outro dia que eu for lá Eu pego É pra cama do Caio Esse aqui Eu achei a cara dele Esses cachorrinhos aqui De óculos Esse foi Acho que R$ 16,90 Os lençóis de solteiro E uma pegadinha Bem gostosinha E tinha vários modelos Vários, vários, vários Eu peguei dois modelos Pra ele E um modelo pra Karina Mas eu vou mostrar pra vocês E tinha também A fronha R$ 5,90 Mas eu peguei E acabei esquecendo de trazer Mas quando eu for lá De novo Vou pegar Peguei também Essa coxa aqui, gente Que é da Cortex Olha que coisa linda Eu achei que Eu saí um pouco do rosa E fui um pouco mais Pro verde água Que eu acho que Orna muito bem Com a cabeceira rosa Mesmo sendo em verde água E você tem que ousar E na sua decoração Então não ficar preso Não é porque eu tenho Uma cabeceira rosa Eu tenho que usar Todo rosa Não Dá pra você usar Bastante E ó É um conjunto lindo Ele é na opção casal Tá? Também tinha a opção Queen Só que eu acho Que fica arrastando Então eu não curto muito E vem uma colcha De casal E dois portos travesseiros Tá? 100% poliéster Enchimento 50% algodão 50% poliéster Ah, é da Cortex E esse foi R$69,90 E se eu não me engano, gente O de O Queen Tava R$89,90 Ou R$79,90 Esse eu sei que foi R$69,90 Tinha muitas estampas Muitas 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 Então assim Se você tem decoração vermelha Se você tem decoração verde Azul O azul voltou super em alto Então tinha tipo Um monte de decoração azul Então dá pra investir legal E você compra uma colcha dessa Gente, ela é dupla face Então o lado dele é colorido Do lado dela é lisa Você vai só brincando aí Com as almofadas E dá super certo Comprei também, gente A primeira coisa assim Que eu olhei e falei Não, eu preciso Foi essa manta aqui Olha que linda Ela até combina com o tapete Mas olha que coisa linda, gente E ela foi da coleção de casal Por R$16,90 Tinha vários estampos Inclusive tem uma outra ali Que eu vou mostrar pra vocês E olha que linda, gente Todas as minhas amigas Que foram lá comigo Também compraram ela Porque assim Ela tava bem em destaque Assim Eu duvido que alguém resistiu E aí eu fui lá no dia seguinte E já não tinha mais Eu queria pegar uma pra minha mãe Mas essas estampas bonitas assim São as primeiras que saem Por isso que as pessoas Combravam Mas tinha muita dessa Quando eu cheguei no dia seguinte Não tinha nenhuma E foi só R$16,90 E aí no dia seguinte Eu tinha visto essa outra Vi pelo meu vídeo Depois eu fui dar uma editada Falei Caramba, como que eu não peguei essa Fiz a menina caçar uma pra mim lá Gente, ela achou lá no fundo Do fundo Do fundo Foi essa rosa aqui Olha que linda, gente Ela é de poá Assim no meio Rosinha E ela tem um barrado Com essas É como se fossem girassóis Girassóis? O que fala? Acho que é, né? Se não for Desculpa aí, tá, gente? Ó Pretinho Olha que legal Dá pra fazer um composê Bem legal Aí de repente Por baixo Colocar um lençol cinza Ou até um pouquinho mais escuro Um chumbo Olha como fica lindo E essa também foi R$16,90 Na opção casal, gente Então Valeu super a pena Eu achei aqui no meio os paninhos Que eu falei pra vocês Que tinha outra coisa de cozinha Não é necessariamente de cozinha São paninhos de limpeza Olha que bonitinho, gente Vem três paninhos Eu adoro esses paninhos de microfibra Eu não gostava Mas a minha cunhada me ensinou a usar E eu amo esses paninhos Principalmente pra limpar a pia, sabe? E esse triozinho Aí vem um fofinho assim, né? Bonitinho Aí vem um liso rosinho Um rosinha e um branquinho Aqui vem o azul, rosinha E esse de corujinha Esse triozinho, gente R$4,99 Muito legal São três paninhos por R$5 Isso aqui dura pra caramba, né? Então peguei logo seis Porque se minha mãe quiser Já tem pra todo mundo aí, né? Então Tá acabando, amiga Você tá comendo pipoca? Fica aqui comigo Aproveita e já dá um like Já se inscreve no canal Não me abandona, não? Porque eu tô aqui, ó Já tô até suada de mostrar tanta coisa Mas não tem como compartilhar com vocês Então Continua comigo Que eu vou deixar por último O ápice O ápice Peguei também esse lençol aqui pro Caio Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha pego dois? Então eu peguei ele Dessa estampa Náutica Eu achei um charme essa estampa Então você pode usar tanto em quarto de criança Quanto em quarto de adulto Porque eu vou provar pra vocês que dá pra usar Ó Peguei só o lençol de elástico Tinha o edredom Tinha a coxa Mas como a cama deles é beliche Acaba não compensando Aí eu ponho a coxa Aí eu caio dormindo em cima Vira aquela bagaceira Fiquei com dó De investir e estragar Mas eu queria muito Nem que fosse pra guardar Pra um dia ele ter um quarto E eu pôr na cama dele Mas achei linda E aí eu peguei Foi R$16,90 E aí no dia eu não achei fronha E depois achei no outro dia E também esqueci de pegar E aí eu acabei pegando o porta do travesseiro Assim, ó Da mesma coleçãozinha, né Então em vez de fronha Eu peguei o porta do travesseiro E eu achei tão linda Essa estampa tão linda Tão linda E pra fazer essa proposta Pra vocês mesmos Que tanto faz uma cama de criança Uma cama de adolescente Ou uma cama de adulto Eu peguei, gente O cobre leito da coleção Olha que lindo Ó Eu peguei na opção queen Tá Que ele é um pouco maior do que o casal Olha que lindo E esse foi R$49,90 Ele também é dupla face Ó Do outro lado ele é cinza Lizinho, ó Então se você não quiser Uma cama toda estampada Um dia você muda E muda pro outro lado E dois dias você tem camas diferentes Aí pra você Então foi R$49,90 Esse cobre leito Já tá ficando uma montanha aqui, né E peguei também Dois porta travesseiros Que eu até esqueci de falar O valor foi R$9,90 Cada um Ó Pra combinar Então eu quero fazer Uma cama bem bonita Bem diferentona Pra vocês verem Que dá sim Pra ir misturando as cores Aí na decoração E pra finalizar Claro, gente Que não poderia faltar Flamingos nessa decoração Vocês já devem ter visto Lá no Instagram E se não vir da colega Por que não me segue Eu já postei uma cama aposta Com essa coleção aqui Nova de Flamingo deles Que é esse cobre leito Maravilhindo Gente, quando eu vi Quando eu fui lá Lá atrás Quando eu fui visitar O escritório deles Já tinham rumores De estampas de Flamingo Eu falei Eu preciso pra vida Então quando eu vi esses dias Eu falei Meu Deus, eu quero E aí eu comprei O cobre leito Queen Né E aqui desse lado Ele é verde água E aqui ele é lindo Então eu já fiz uma cama aposta Lá no Instagram Mostrando pra vocês E ele é lindo, gente Eu não vou abrir todos Se você quiser ver, amiga Você vai lá no Instagram Que tem a foto linda Pra vocês lá E aí Não tinha o Como que fala? Isso aqui Porta-travesseiro Vocês estão escutando Barulho aí de alarme, gente? É a vizinhança, né? Que não coopera com a blogueira Aí o que que eu fiz? Eu fui e peguei lençol Lençol não É... Fronha Combinando Então eu peguei duas fronhas Pra mim Né Foi R$5,99 cada uma Então dá pra fazer aí A cama bonitinha Não vamos sofrer E aí peguei o lençol Pra Karina, né, gente? Porque eu não poderia Deixar de trazer o Flamingo Para a minha Flaminguinha Minha filha parece o Flamingo, né? Branquinha, rosinha E magrelinha Falo que ela é meu Flamingo E aí eu peguei Esse aqui de Flamingo E peguei a fronha Combinando R$16,90 R$5,90 E é isso, gente Uma montanha de coisas Muitas coisas legais Que eu não poderia Deixar de compartilhar com vocês Vocês merecem Todo carinho Todo amor do mundo Então assim Eu quis mostrar Tudo no detalhe Pra mostrar assim Que de repente Você não pode comprar Um lençol de R$50 Mas você pode comprar Um lençol de R$15 E ser feliz da mesma forma Ou você pode Tem lençol lá, gente De R$300 De R$150 Que é? Eu posso? Jamais? Se eu comprar Um lençol de R$300 Eu não como esse mês Né, gente? Então não rola Então eu fico feliz Com o de R$16 E faz o mesmo efeito E me traz alegria Do mesmo jeito Eu espero que vocês Tenham gostado Que desse vídeo Que ficou longo pra caramba Vocês tenham pego Assim algumas dicas Dada aquela vontadezinha De transformar Os cômodos aí Da sua casa E a intenção é essa Tá bom? Não esquece O like do amor Se inscreve aqui no canal Fica comigo Acompanhe no Instagram E ó Deus abençoe Cada um que tá aí Do outro lado Bem-vindo Quem tá chegando E até a próxima Tchau, tchau